Presta atenção numa coisa. O que é ser trader? Ser trader é um profissional que depende muito da mente, do emocional, muito mais do que a parte física, muito mais do que a parte técnica, vamos dizer assim. Agora, pensa comigo. Tudo que você precisa decidir nessa vida, tudo que você precisa decidir nessa vida, sem dúvida alguma, você precisa ter uma inteligência emocional, ter descanso de mente, ter descanso de memória, ter descanso de mindset, ter descanso em várias... bom sono, boa disposição, etc, etc. Beleza? Então, pensa o seguinte, você trabalhou o dia inteiro, você saiu da sua casa, acordou seis horas da manhã, saiu seis, sete horas, foi lá, bateu uma... bateu a... bateu o ponto no seu trabalho, ou se você foi empresário, cumpriu lá a sua hora, tá lá na frente, tá lá na sua empresa o horário combinado, ou o horário que você já criou hábito, né? E... E de repente você trabalha até meio-dia, meio-dia você sai pra almoçar, tá? E depois que você almoçou, você tem reuniões à tarde, e aí você volta pra sua casa, é... Vamos dizer que às seis horas da tarde, sete horas você vai fazer alguns afazeres, alguns vão fazer esporte, outros não, tá? E outros vão tomar um banhão, descansar, conversar com a esposa, com os filhos, enfim, cada um tem uma rotina, cada um tem um a fazer. Mas você teve, naturalmente, um dia muito exaustivo, de muitas reuniões, muitas resoluções de problema, muitas coisas que é e que faz parte do nosso cotidiano, como qualquer profissional, caraca. Certo? Se você chegar à noite, tomar um banho, tá lá, molão, igual eu tô agora, chegando no tênis, tomar um banhão quente e tal, Imagina só, cara, se eu ficar aqui com vocês numa live três horas, cara, imagina só se eu for ler um livro, cara, vou lá, janto, sabe? Olha só, cansado, tomei um banhão quente, tô aqui, tô de boa agora, mas já tô mais relaxado. Aí vou lá, mando uma tchepa, vou pra minha cama, sento lá na minha cama, pego um livro pra ler. O que você acha que vai acontecer? Você acha que eu vou conseguir ler o livro? Responde aí pra mim, galera, aqui no YouTube e no Instagram também, responde aí pra mim. Você acha que eu vou conseguir bem ler o livro, cara? Provavelmente... Provavelmente eu vou dormir com o livro em cima do livro. Exato, Celso. Provavelmente eu vou dormir em cima do livro. Provavelmente eu vou ler uma página... Provavelmente eu vou ler uma página mais de uma vez. Vai babar no livro, exato, Geraldo. Tá certo ou não tá, galera? Não é isso que vai acontecer? Tá certo. Ou seja, se você não estiver bem... Exato, cansado. Exatamente, cara. Você tá cansado, você tomou um banhão quente gostoso pra caramba, almoçou, encheu a barriguinha. Cara, você tá querendo é cama, velho. O corpo já tá, ó, louco pra descansar pro dia seguinte ter a mesma pegada. Você não vai conseguir ter alta performance, né? Agora, você vai pra academia. Você consegue ir pra academia? Você consegue ir pra academia e ir lá na academia, você ficar três horas na academia? Imagina você jogar um tênis, três horas de tênis. Imagina você jogar três horas de futebol, cara. Society ou de campo ou de quadra. O que vai acontecer? Alguém aguenta, cara? Tá em alta performance? É bem difícil, concorda ou não? Então, claro que tem algumas exceções e tal, mas esse é o ensinamento que eu quero deixar aqui pra vocês. Se você ficar na frente da tela mais de três horas, você não vai ter alta performance. Você não vai conseguir estar em 100% pra poder decidir, comprar, vender, reagir e fazer o que precisa ser feito. Teve uma pessoa que me mandou um extrato hoje. Toda, sempre manda, né? Eu não consigo ver todos, mas um ou outro eu vejo. Fui dar uma olhada no extrato dela e falei assim, Mestre, hoje foi muito bem, cara. Ela falou assim, fiz uns trades de manhã, aí almocei, à tarde fiz mais uns trades e tal. Aí eu fui ver o extrato dela, tinha trade. Às nove e cinco da manhã, dez e quinze, se não me engano. Não, nove e cinco, nove e meia, dez e quinze, onze, onze e pouco, duas, três, quatro e pouco e cinco e dez. Acho que foi o último, cinco e nove. Fala aí, galera. E aí, o que vocês acham disso? Você acha que ela vai conseguir ter alta performance todos os dias? Mesmo que ela tenha, ela não consegue entregar o melhor do que é, o melhor dela. Galera, ser um profissional trader é você ter liberdade, é você cansar a sua liberdade. É você fazer a sua alta performance ali no máximo três horas, cara. Não é necessário mais do que isso. Não é necessário mais do que isso. Não é necessário. Aqui não é um emprego convencional. Aqui a gente está falando de uma profissão que você precisa de mentalidade, tranquilidade, precisa de descanso, precisa estar em alta performance. Nós somos atletas da mente, cara. Então, no máximo três horas, você consegue entregar toda a sua performance. E aí, eu venho conversando com outros, e vocês vão se identificar também, que falam assim, não, Herman, eu estou na frente da tela apenas, no máximo, três horas. De verdade, eu estou. Só que eu deixo o meu gráfico ligado, eu deixo a minha plataforma ligada. Galera, de verdade, não façam isso. Não façam isso. Porque muitas vezes você está se enganando. Muitas vezes você está se autoalimentando só porque a tela está aberta. Vai por mim, não façam isso. Muitas vezes você está se enganando.